Oi todo mundo, cabelo ruivo tá super em alta, atualmente tá todo mundo querendo ficar ruiva Eu já sou ruivinha, tem dois anos, vai fazer dois anos, nós estamos quase lá Então já tenho uma boa experiência com a cor, ainda mais que tudo foi eu que inventei fazer sozinha e tal Então eu deixei pra vocês lá no Instagram e no Facebook, se você não me segue O link de todas as minhas redes sociais tá aqui no box de informação Eu deixei lá um espaço pra vocês fazerem perguntas e expor curiosidades pra eu responder agora em vídeo Sobre cabelos ruivos, então vamos lá, foram muitas perguntas, muitas mesmo Eu não esperava receber tantas perguntas, porque né, é cabelo ruivo, é uma coisa, sim, é um assunto mais restritivo Mas recebi, não vou conseguir responder todas, mas vou responder as mais interessantes E tem um cabelo... ai meu Deus Vou responder as mais interessantes, as mais curtidas, enfim Então bora lá Lari, underline, AUG Perguntou Para pintar de ruivo, se o cabelo for escuro, precisa descolorir? Beijos, amo você Beijo pra você também Então, não necessariamente Eu sempre falo, e eu acredito que eu vou repetir várias vezes durante esse vídeo Sempre faça teste de mecha Meu cabelo, por exemplo, ele é muito escuro Meu cabelo é preto base 2, mais ou menos, base 1 Não tenho bem certeza, mas ele é muito, muito, muito preto Se o meu cabelo fosse virgem, quando eu decidi ser ruiva, eu não precisaria descolorir Porque hoje, por exemplo, eu retoco a minha raiz com oxigenada 40 Eu não preciso descolorir nem nada Só tinta com oxigenada Já dá conta de deixar meu cabelo dessa cor Enfim, de abrir o meu tom natural Então, não necessariamente Mas tudo depende se o seu cabelo é grosso, fino Se ele abre com facilidade ou não Então, faça um teste de mecha Se mesmo com um oxi forte, com uma 40, não abrir Então, você vai precisar descolorir sim A Bella Wesley perguntou Eu já sou ruiva, but estava querendo uniformizar a cor Porque não consigo deixar de uma cor só Preciso descolorir para pintar novamente? Bom, gente, isso também é muito relativo Acho que não existe, na verdade, para cabelo, né? Uma ciência exata, uma regra que vale para todas Cada cabelo é um cabelo, né? Mas depende Por exemplo, o meu caso Eu não estava com ruivo uniforme no início Eu estava com as pontas mais escuras do que a raiz, né? Do que o topo do cabelo E no meu caso, eu precisei descolorir Porque as minhas pontas estavam mais escuras Porque tinha resquício de uma tinta antiga E tinta não carinha tinta Então, com a minha coloração Eu nunca ia conseguir deixar uniforme A não ser que eu escurecesse a parte de cima Mas não era o que eu queria Então, eu precisei descolorir para uniformizar Porém, por exemplo Ah, se tu tinha o cabelo virgem Pintou o cabelo todo E ficou mais claro na raiz O que é normal Porque, né? Aqui perto da raiz tem mais calor O calor da cabeça E normalmente a tinta abre mais Você pode tentar Pintar o comprimento antes Do que pintar a raiz Usar uma oxigenada mais forte no comprimento E uma mais leve na raiz Enfim Não necessariamente você precise descolorir O que eu recomendo é Faça isso Quando vai pintar Pinta primeiro o comprimento Deixa uns 15 minutos A tinta só no comprimento Depois aplica na raiz E usa, por exemplo Ah, se tu usa 20 na raiz Usa uma 40 no comprimento Porque assim vai abrir mais Mas como eu falei Tinta não clareia tinta Mas se é uma diferença pequena de tom Mexer na oxigenada Influencia em deixar o tom mais aberto e tal A Raissa Ramon X Perguntou Quanto tu gasta por mês Para manter a cor que deseja? Beijos Adoro teu trabalho, gente Beijo para você também Na verdade Eu não sei dizer para vocês Quanto eu gasto por mês Porque Olha, eu vou contar para vocês No final de 2013 Eu comprei Muita tinta Eu fiz assim um estoque Eu comprei Eu acho que Uns 10 tubos da tinta que eu uso E comprei uma oxigenada de litro E tal Gente Eu ainda tenho tinta Já estamos em 2015 E eu ainda tenho tinta Porque eu não pinto todo o cabelo Tipo Eu não pinto o cabelo inteiro todo mês Eu pinto sua raiz Então até agora Eu não precisei gastar com tinta de novo Então já faz um ano Que eu não preciso comprar tinta para o meu cabelo A oxigenada Nesse período Eu precisei comprar mais uma vez E custar setenta reais O litro da oxigenada Se eu não me engano Então foi isso E de tonalizante Eu acho que também Já faz um ano Que eu precisei comprar um tonalizante só No máximo dois Do que eu uso Que eu vou mostrar para vocês qual é Que é esse daqui gente Então Eu vou ser bem sincera com vocês Eu não sei quanto eu gasto Mas Vamos colocar uma média aí A minha tinta Ela custa Quarenta reais Vamos arredondar Porque tem lugar que vende por trinta Tem lugar que vende por trinta e cinco Tem lugar que vende por quarenta Um tubo de tinta Normalmente Dura uns dois meses para mim Então Bora lá Que eu iria Gastar então Em torno de vinte reais por tinta Com tinta por mês A oxigenada Eu normalmente compro de litro Porque vale mais a pena Um litro Custa setenta reais E dura um ano Para mim mais ou menos Então Gente Não é caro Esse tonalizante Ele custa em torno de vinte reais E também dura muito para mim Dura uns dois Três meses Um tubinho Então Todo mundo acha que ruivo É uma cor cara Eu uso uma tinta Que é cara Uma das mais caras Que tem no mercado E mesmo assim Gente Eu Não gasto Grandes fortunas Se eu gastar Trinta reais por mês Com a minha cor É muito A Underline Rojo Souza Perguntou No caso de pele morena Você acha que o ruivo Combina em qual tonalidade? Na sua opinião Beijos Beijos Rojo Eu acho que assim Essa tonalidade que eu uso Que é o ruivo acobreado Que é aquele ruivo Que mais se aproxima Da tonalidade natural É claro que Ele combina mais Com peles mais claras De fundo mais rosado E tal Porém Eu por exemplo A minha pele é clara Mas ela não tem fundo rosa Ela tem fundo amarelado Eu acho que Pra todo tom de pele Existe uma tonalidade de ruivo Por exemplo As negras Eu acho que combina Aquele ruivo mais avermelhado Não precisa ser o cereja Mas um cobre Que puxe mais pro vermelho As bem branquinhas Podem usar Um ruivo bem clarinho De base 9 Que fica bem Que é aquele strong belly blonde Então eu acho que Na verdade Tem um tom de ruivo Pra cada uma Porém Eu acho que Antes de combinar Com tonalidade de pele Com qualquer coisa O ruivo tem que Combinar com a sua personalidade Então Se você É super estilosa Curte Um ruivo bem laranjinho E claro E é negra Se joga Vai combinar contigo Porque tá combinando Com a sua personalidade Então tudo vai ornar Então pra mim Não existe muito disso não A Larissa Underline Gobato Perguntou Já sou ruiva Faz um ano E a minha cor Desbota muito rápido Eu queria saber Como você faz Pra manter a cor É algum tonalizante Que você passa No meio do mês Ou algo do tipo Sigo o canal Desde o começo Se eu te adoro Beijo Beijo Larissa Sim Eu tonalizo meu cabelo E eu uso Esse tonalizante aqui Eu também tenho Outro tonalizante Que eu vou mostrar Pra vocês Que é esse daqui O semi-color Da Keune E eu já fiz vídeo Resenhando esse produto aqui Ele é um ótimo tonalizante Porém Ele é aqueles tonalizantes Tipo tinta semi-permanente Que age tom sobre tom Então ele tem que usar Creme reavolador E tal E por mais que eu sinta Que não danifique meu cabelo Eu tenho ultimamente Eu tenho evitado usar Mas enfim Eu tenho esse tonalizante aqui Que eu gosto Indico Mas tem esse daqui Que é o amor da minha vida Porque ele é barato Ele dura muito E ele não tem amônia Ele hidrata o cabelo E dá uma avivadinha na cor Então esse daqui Gente eu uso Uma vez na semana Então uma vez na semana Eu lavo meu cabelo Só com o shampoo Aplico ele puro no meu cabelo E deixo por um tempo Às vezes eu até durmo Com ele no cabelo Não tem problema Ele não danifica em nada Muito pelo contrário Ele hidrata E ele dá uma super cor no cabelo Assim Uma super avivada na cor Que é o Secamura Cobre Mas também tem o conhaque Que serve pra ruivas Eu gosto do cobre Que é o que deixa a cor do meu cabelo A Nath Underline Godoy Perguntou Jé Tô começando a saga ruiva Coloquei direto Sem descolorir Uma 7.44 Só que não abriu muito O que Não abriu muito O que precisa Para não descolorir E a cor ficar PS Meu cabelo natural É castanho médio Como eu falei Na primeira pergunta Não necessariamente Um cabelo escuro Tem que descolorir Então o que eu te recomendo é Use uma oxigenada mais forte Uma 40 Provavelmente A raiz vai ficar mais clara Do que o comprimento Por quê? Porque aqui recebe mais calor Porque está mais próximo Da cabeça Então Aplica primeiro no comprimento Depois aplica na raiz Se mesmo assim não abrir Mesmo com uma oxi 40 Que é a mais forte Que a gente pode usar Tem que descolorir Não há outra maneira A Juliana Rad Acho que é sim Perguntou Do preto ao ruivo A estrutura do cabelo Fica muito diferente Tipo ressecado Ou poroso Beijo Jé Beijo Juliana Depende Por exemplo Se o seu cabelo For pintado For tingido de preto Provavelmente Aliás Provavelmente não Você vai precisar Remover A tinta preta do cabelo Seja por decapagens Alternativas Como decap color Swap cap Ou por descoloração E não é assim Por causa do ruivo Mas por causa Dessa remoção Da tinta Normalmente Essas decapagens Danificam o cabelo A descoloração Vocês sabem Que danifica muito Então Nesse caso Ai gente Parecia que alguém gritou Enfim Então Nesse caso Acaba Danificando o cabelo Deixando-se ressecado Enfim Ai meu Meu cadeiro tá bamba Ressecado Enfim Acontece Sempre que a gente tem Que descolorir o cabelo Não é só do Preto ao ruivo É do preto ao ouro Ou qualquer cor Que tu tem que clarear A Hannah Mariano Perguntou Jé Eu pinto o cabelo De ruivo No salão Há uns 3 meses Você acha que eu posso Me aventurar a começar A pintar o cabelo Em casa Beijos Te adoro Beijos Hannah Eu sempre Pintei o cabelo Em casa Então Eu diria que sim Você poderia Deus lhe nisso Ter começado a pintar Seu cabelo Em casa Mas eu acho que Na verdade Pintar o cabelo Em casa É só uma questão De prática Porque se tu vai Fazer sozinha Às vezes No início É um pouco complicado Fazer na parte de trás E tal Mas com o tempo A gente Tipo aprende E se tu tiver Alguém em casa Que possa te ajudar Uma irmã Uma mãe Uma tia Uma prima Uma amiga É só aplicar Sabe Mas é claro Que tu tem que saber O que tu tá fazendo Tem que saber Que tinta usar Que oxigenado usar Se no teu caso Precisa pintar primeiro O comprimento Do que a raiz Enfim Mas eu recomendo Tu fazer exatamente Como fazem no salão Se dá certo Se fica a cor que tu quer Pinta do jeito Que eles pintam Só que em casa Eu não vejo Problema nenhum É só mesmo Uma questão De prática A Jana Porto PS Ai gente É difícil Ficar lendo Os nomezinhos De vocês Em redes sociais Enfim Ela fez Várias perguntas Mas várias Eu já respondi Então eu vou Eu vou responder Só a última pergunta Que ela me fez Que é nova Que é assim É uma viciada Por raiz E não gosta De deixá-la aparente Beijos E aguardo O teu vídeo Beijo pra você também E sim Eu sou uma viciada Em raiz Eu odeio Que a minha raiz Fica aparente Porque o meu cabelo É muito escuro E o ruivo Não tão claro Então evidencia muito Fica aquela Fica super escuro Quando eu prendo o cabelo Fica aquela coroa Escura E eu não me sinto bem Então eu retoco A minha raiz A cada 15 dias Mas só a raiz Certo? A Marina Solon perguntou É necessário muita manutenção? A rotina do cabelo muda muito? Então gente A única manutenção do ruivo É retocar raiz E tonalizar É apenas isso As pessoas acham Que o ruivo É assim É um bicho de sete cabeças Porque é uma cor que desbota Mas Você vai precisar retocar raiz Como com qualquer outra coloração Que você vai fazer Tipo se tu vai pintar Tu vai pintar tu rolo de loiro Vai precisar retocar raiz Se tu vai pintar o cabelo de preto O teu cabelo é claro Vai precisar retocar raiz Pinta de colorido Enfim E tonalizar E assim Eu não acho que tonalizar É meu Deus Um super trabalho Eu tonalizo toda semana Porque eu gosto da minha cor do cabelo bem viva Enfim Então Mas Como eu faço Trocentos outros cuidados com cabelo Hidratações Reconstruções Nutrições Aplicar o tonalizante Mexa por mexa E deixar um tempo depois enxaguar Pra mim não é nada demais E também a frequência Com que tu faz a tua manutenção É só tu Que pode dizer Não existe uma regra É de Um em uma semana É de 15 em 15 dias É de um em um mês Não É quando você sentir necessidade Tem gente que retoca o uivo A cada dois meses Não tonaliza nesse período Deixa a raiz grande Eu acho que tu tem que fazer Como tu se sente mais confortável Eu gosto da minha cor sempre bonita Da minha raiz sempre retocada Por isso Eu tenho Essa rotina mais seguida Mas não é necessário Então Pra manter a cor É só retocar a raiz E tonalizar o comprimento Sem mistérios A Fernanda Hot Perguntou Cara Como você adivinhou Que eu tenho dúvidas Bom Meu cabelo natural é castanho Tenho cabelos brancos E preciso retocar a raiz Todo mês Decidi iniciar um processo De clareamento Para disfarçar Então fiz balaiagem E puxei para um loiro A questão é que estou de saco cheio E quero ser ruivo agora Será que é possível? De quanto em quanto tempo Tem que pintar E é o cabelo todo? Bom gente Como eu falei para vocês O retoque de raiz É feito quando você Sente necessidade Gente A raiz vai aparecer? Vai mas Alguém te obriga a pintar? Não Então Tu vai retocar Quando tu se sentir Que quer retocar Se sentir necessidade Então Não existe uma regra Tu retoca quando quer Eu como eu falei para vocês Não gosto da minha raiz aparente Então eu retoco mais seguido Então por exemplo Se tu os fios brancos Te incomodam Então retoca mais seguido De 15 em 15 dias Uma vez por mês Enfim Quanto ao seu cabelo Estar loiro E ir para um ruivo Sim é possível É muito mais fácil Do que De um cabelo Escuro Para ir para um ruivo A única coisa Que você vai precisar fazer É fazer uma pré-pigmentação Nos fios Dá uma pesquisadinha No google O que se trata Pré-pigmentação Mas nada mais é Do que pegar Por exemplo Tu quer usar um tom Um ruivo 7 Pegar um tom de 8 8.0 Ou 8.3 Que é com reflexo dourado Que faz uma boa base Para o ruivo Passa no cabelo Com oxigenada E água quente Enfim Dá uma pesquisada No google Para saber certinho O processo Isso vai fazer uma base Para o ruivo Porque o ruivo Desbota muito E jogado em cima Do loiro direto O loiro Ele é um cabelo Que ele perdeu Muita massa capilar Que ele é um cabelo Mais poroso Por causa da descoloração Então Normalmente Ele não vai segurar O ruivo Porque o ruivo Tem partículas muito grandes Que demoram Para fixar no cabelo Então essa pré-pigmentação Vai fazer com que O ruivo fixe mais E é apenas isso A TuiCast Perguntou Você acha que o ruivo Veio para ficar Você antes imaginava ruiva Bom gente Eu me tornei ruiva Antes dele virar moda Eu já sou ruiva Tem dois anos E o ruivo foi virar moda Por agora Para esse verão E tal Acho que foi em 2014 Que o ruivo bombou Que as blogueiras Decidiram ficar ruivas E tal Então Eu não acho Que o ruivo Veio para ficar Porque ele é uma cor Que enjoa Ele enjoa Gente É uma cor colorida Na tua cabeça Pensa em você Vestir verde Todos os dias Para o resto da tua vida Tu não ia conseguir Tu ia se enjoar Então ruiva é a mesma coisa É uma cor colorida No seu cabelo Então eu não acho Que ele veio para ficar Eu acho que ele vai ficar Por um tempo Porque é uma cor bonita Está em alta O pessoal está querendo investir Mas eu acho que ele não vai ficar Não vai durar muito tempo É só mesmo esse boom E logo passa Já vem outra cor Como foi A era do hombre hair A era das californianas Agora é a era do ruivo Mas então Eu acho que isso é uma coisa passageira Eu já me imaginava ruiva E eu já comentei isso Com vocês em outros vídeos Eu sempre fui apaixonada Por essa cor Desde pequena Porque eu sempre achei Uma cor diferente De tudo E eu sempre gostei De ser diferente Então quando eu era pequenininha Eu tinha na minha sala de aula Um coleguinha ruivo O resto tudo era loiro Ou moreno E eu achava incrível Aquela única pessoa Ter uma cor de cabelo Diferente Né? Então eu sempre quis Sempre quis ser ruiva E eu pretendo ficar Por um bom tempo Mas não digo Que vai ser pra sempre Quando eu quiser mudar Quando eu quiser Sei lá Pintar na roda de preto Enfim Eu vou fazer Porque cabelo Tá aí pra isso Mas já me imaginava ruiva E serei por um bom tempo A Paticor perguntou Pra você Qual é o ruivo perfeito? Pra mim O ruivo perfeito é o meu Gente Parece, né? Tá se achando Fala isso Mas é o meu cabelo, né? Eu experimentei várias finalidades Até me acertar em uma Então pra mim O tom de ruivo perfeito É o que eu uso É o que eu gosto Porque, né? Ela perguntou na minha opinião E tal E assim Um cabelo ruivo Que eu acho perfeito Tipo, por exemplo De uma celebridade Ou de uma personalidade pública Pra mim é da Christina Hendricks Eu acho Que pra mim Ela é uma ruiva perfeita Apesar dela não ser Uma ruiva natural E todo mundo vai falar Ah, e a Marina Rui Barbosa Eu acho o cabelo dela Super bonito também Mas o meu favorito É da Christina Hendricks A Rafa Mesquita perguntou Todo tom de pele Fica bom no ruivo? Como eu já respondi Em outra Em outra pergunta Tem Acho que tem Um tom de ruivo Pra cada tom de pele Mas eu acho Que tem que combinar Na verdade Com a sua personalidade Com o seu estilo Enfim A Francine Pires Perguntou Oi Jé Gostaria de saber Se você continua Pintando sua raiz Com oxigenada 40 E o restante Com oxigenada 20 Tô com problema Pra igualar a cor Tô com ox 30 na raiz E ox 20 no comprimento Também tem o cabelo Castanho escuro E os 8.4 da Keune Sim Eu ainda Utilizo 40 na raiz E 20 no comprimento Mas eu já quero Aproveitar essa pergunta Pra falar pra vocês Que eu não pinto Meu cabelo Todo ele Todos os meses Pra pintar todo Meu cabelo Gente É uma coisa rara Eu faço isso A cada 3 4 5 meses A última vez Que eu pintei Todo meu cabelo Foi uma vez Que eu usei Misturei um pouco De 7.46 Na mistura E isso já faz Uns Uns meses Foi Em Outubro Por aí Outubro Novembro Então Já tem Vai fazer 3 meses Que eu não pinto Meu cabelo todo Porque eu mantenho Só com tonalizante Já que meu cabelo Já é tingido Mas sim Quando eu vou pintar Meu cabelo todo Eu uso 20 no comprimento Por quê? Porque meu cabelo Já é tingido Eu não preciso Clarear ele Ou nada do tipo E eu uso a 40 Na minha raiz Porque minha raiz Tá natural Preta E precisa abrir Pra ficar Da tonalidade De ruivo Clarinho A Manu Caldas Fez uma pergunta Que na verdade Não é relativo A ruivo É relativo ao meu cabelo Mas eu vou responder Porque sério Teve muitas perguntas Referentes a isso Conta a história Da mecha platinada Você fez e raspou Logo depois Se arrependeu O que fez Ou fez Porque danificou muito Então gente Pra quem lembra Até tem alguns vídeos Que eu Tô soltando pra vocês Que eu tô com Aquela mecha Não chegou a ser platinada Eu cheguei a um tom de loiro Eu queria platinar Mas não consegui Meu cabelo Não ia aceitar Não ia aguentar Mas enfim Eu queria fazer uma mecha Platinada Por causa da vampira Da X-Men Porque eu sou fã Da de pequena E eu queria fazer uma mecha Platinada na lateral Eu fiz a mecha Descolorei duas vezes Fiz no salão Descolorei duas vezes Obtive aquele tom Depois eu só Matizava com Shampoo roxo E pra retocar Eu utilizava a tinta Eu pintava A raiz da mecha Com tinta 10.1 Que é loiro Claríssimo Acinzentado E oxigenada 40 Porque eu sei Que meu cabelo Abre com oxi 40 Pra qualquer cor Assim das bem clarinhas Então eu consegui Manter A raiz da mecha Só pintando Mas como meu cabelo O comprimento Tava com ruivo Eu precisei descolorir Pra chegar naquele tom De loirinho E eu acabei raspando Não porque eu me arrependi Da mecha loira Eu gostei muito E se eu tivesse Só me arrependido Era só pintar de ruivo Mas eu acabei raspando Porque danificou demais O meu cabelo É muito fino Muito fino mesmo E descoloração É o pior veneno Pra ele E como foi duas descolorações No mesmo dia Ele quebrou Danificou muito E mesmo fazendo cronograma capilar Não tava ficando legal Então eu decidi raspar Até pra fazer algo diferente Pro verão Aí fiz um side cut E é isso aí Mas essa é a história Da minha mecha loira A Manu Caldas Também perguntou Como você mantém As pontas em dia Pintando todo mês Vitamina T Ou algum produtinho milagroso Então gente As minhas pontas Elas são Normalmente elas são Bem saudáveis É raro Eu tá com as pontinhas Detonadas Porque como eu falei Pra você gente Eu não pinto Meu cabelo todo mês Talvez se eu pintasse Seguindo uma coloração Em cima de outra Danificasse mais Tipo todo o comprimento E tal Mas por exemplo Em 2014 Eu deixei meu cabelo crescer Eu deixei meu cabelo crescer Por uns oito meses Sem cortar E as minhas pontas Ficaram perfeitas Não tinha nenhum problema Mesmo sem cortar Acabei cortando Porque eu não tava mais feliz Com aquele comprimento de cabelo Não tava achando legal Meu cabelo todo não tava legal E eu acabei querendo dar uma mudada Mas eu não uso nada de milagroso O que eu faço é Cronograma capilar Que eu já falei pra vocês mil vezes Tem post no blog Acho que tem uns três posts Um falando que é cronograma Outro mostrando o resultado De um mês de cronograma E outro explicando um pouco Como identificar as máscaras e tal Então eu vou deixar linkado Aqui no box de informação Esses posts E é esse o meu milagre do cabelo Fazer o cronograma Que deixa o meu cabelo todo saudável A última pergunta Que eu vou responder pra vocês Porque tem muitas outras Infelizmente não tem como responder todas Mas as outras repetem muito Das que eu já respondi É a do RS Doriguelo Gente Difícil esse nome Tem alguma dica de tintura De farmácia Que chegue no tom acobreado E vale a pena Gente Eu sei Que tem tintas de farmácia Que é tipo Eu já vi 6.4 E já vi 7.4 Nunca vi 8 ou 9 E assim Acho que vale tentar Eu nunca consegui chegar nesse ruivo Com tinta de farmácia E eu já tentei Com uma 7.4 Se eu não me engano Da Beauty Color Ou da Beauty Color Era uma coisa assim Da embalagem roxa Porque a tinta de farmácia Ela não consegue ser tão potente E ela tem que ser usada Com a oxigenada que vem E normalmente A oxigenada que vem Nem sempre é suficiente Pra abrir todas as tonalidades de cabelo Por exemplo O meu precisa de oxigenada 40 Na raiz E a que vinha nessa tinta 7.4 Era 30 Ou seja Não abria o meu cabelo suficiente Pra chegar na tonalidade de ruivo Mas tem tinturas de farmácias Em tons acobreados Eu acho que vale a pena tentar Né? Se o seu cabelo Por exemplo Já for mais claro Não precisa abrir tanto Quanto um cabelo super escuro Acho que vale a pena tentar Mas não tem muitas opções no mercado E fujam das .44 Ou das que tem 6 Porque normalmente elas tendem a puxar mais pro vermelho E é isso aí gente Essas foram as dúvidas sobre cabelo ruivo Se joga Investe na cor Tá super em alta Acho que vale a pena ficar ruiva pro verão E tal É uma cor super bonita Olha isso Falar que vale a pena ficar ruiva pro verão Sendo que ruivo odeia piscina e marmas Enfim Acho que é uma cor super bonita É bom pra dar uma mudada Então investe O ruivo não é o bicho de 7 cabeças Que a maioria das pessoas pensam Ou que a maioria das ruivas pregam Eu acho que tem que ter cuidado sim Mas como qualquer outra cor de cabelo E eu vou deixar também aqui linkado No box de informação Além dos posts de cronograma capilar Eu vou deixar o post manual Do ruivo acobreado Onde eu ensino qualquer tom de cabelo A chegar ao ruivo Então se você tem alguma dúvida Acessa lá Então eu falo de cabelos tingidos Falo de cabelos virgens Enfim Também tem no blog Como tingir a sobrancelha Que é uma dúvida muito grande Que as pessoas tentam Eu já ensinei como fazer isso E também tem post Onde eu faço um cabelo Castanho Escuro Ficar ruivo Em um dia sem escolher Então eu vou deixar tudo isso linkado aqui Eu tenho certeza que esses posts Que eu estou colocando pra vocês Já vai sanar muitas das dúvidas Que talvez não tenham sido respondidas nesse vídeo Então é isso aí gente Deixe seu comentário aqui embaixo Espero que muito que vocês tenham gostado do vídeo Que tenha ajudado Auxiliado vocês em algumas questões Dê aquele joinha Pra me ajudar na divulgação Pra apoiar meu trabalho Um super beijo E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo